Até 2015, em Goiás, mais de 50% dos goianos não conseguiam realizar um diagnóstico e um tratamento contra o câncer de maneira eficiente. Por isso, aproximadamente 80% dos casos de câncer eram diagnosticados quando já estavam em estágio avançado. O Hospital do Câncer de Rio Verde sempre foi uma referência no tratamento oncológico. Tratamento este, que agora deve ser ainda mais aperfeiçoado com a chegada do PET-SCAN. É um equipamento eficientíssimo para o diagnóstico ou complementação do diagnóstico do câncer. Ele faz todo o escaneamento do corpo do paciente e ele traz a eficiência para fechar o diagnóstico e o protocolo de atendimento e de qualidade para aplicar nesse paciente para a cura completa. Esse aparelho vai atender os 33 municípios sudoeste 1 e 2 do nosso estado de Goiás. É muita gente, é quase um milhão de pacientes, de pessoas prospectas a passarem por nosso tratamento do Hospital do Câncer. E é aqui neste espaço onde hoje funciona um parque recreativo, o local que dará espaço à sala que receberá o equipamento PET-SCAN. Este equipamento deve auxiliar no tratamento de mais de 1 milhão e meio de pessoas que vêm de diferentes partes do estado de Goiás realizar o tratamento oncológico. Atualmente, esse tratamento só é feito através da rede particular e tem um médio custo de aproximadamente 4 mil reais. O melhor de tudo é que aqui no Hospital do Câncer, o tratamento através do equipamento PET-SCAN será feito de maneira gratuita. Há dois anos, o Wellington luta contra a leucemia. Atualmente, aos 28 anos de idade, o jovem precisa se locomover até Barretos uma vez por semana para fazer o tratamento contra a doença. Agora, o Rioverdense se sente um passo mais próximo da cura do câncer. Olha, é uma alegria muito grande saber que essa conquista, para nós, que somos pacientes oncológicos, a gente passa por uma fase de ter que se locomover daqui para outra cidade, ficar mais de 14 horas dentro de um ônibus. O PET-SCAN chega até Rioverde através da iniciativa do senador Vanderlan Cardoso, que assinou hoje, durante a visita ao Hospital do Câncer, a emenda que autoriza a aquisição do equipamento para o tratamento oncológico. Algo que, para ele... Para mim, motivo de alegria, sendo que é o primeiro no estado de Goiás a ser 100% a tratamento disponibilizado pelo SUS. Hoje é só particular e varia um exame comum. Esse aí, entre 3.500 a 6.000 reais. Então, a população vai ter aqui nessa região, aqui no Hospital do Câncer de Rio Verde, esse aparelho. E o hospital está preparado para receber. O mais importante é esse também. Nós estamos procurando levar o nosso estado de Goiás, principalmente aos hospitais que trabalham com o tratamento do câncer, uma condição melhor. E a condição melhor é ter bons aparelhos, bons equipamentos para o tratamento do câncer.